É, isso aí é pra quem é um pouquinho mais velho, hein? Isso aí é pra quem tem bate-bate uns 32, 33 anos. É, realmente. É, realmente. É, realmente. A apresentação de Jade Barbosa do Troféu Brasil de Ginástica Artística que você curte aqui junto com a gente. Uma prova de arrepiar, né? Entrou com dois sucarraras, um com o tempo, um flex em mãos seguido de sucarrara, que tem uma bonificação. É, volta de sucarrara carpado. Saltos ginásticos muito bons também, chegadas boas, pirueta e meia pirueta, um pequeno saltinho e finaliza com uma série com o duplo grupado. É, achei uma prova muito forte, né? Acredito eu que gire entre a casa dos 13.500, 13.600, essa série. E ela vem em forma, ela mostra que tá em forma.